Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que ajuda a bagarar aí, mano. E vocês vão gostar demais. E galera, mano, na moral, se inscreve aí. Enfim, hoje a gente tá com quanto ganha barra analisando o canal do Mr. Platterfall. Oh my god, o cara é simplesmente... Fogo na mão! Eu não consigo fazer fogo na mão, mas enfim. O cara é simplesmente sensacional. O cara virou coach, mano. O cara tá dando coachzaço agora. Mas enfim... Nossa, cheguei a me babar aqui, ó. Mas enfim, polado. Sou teu fã, mano. Sou teu fã. É nóis. E galera, esse vídeo, como eu sempre gosto de falar, ele não tem intuito de dizer Nossa, você está expondo o polado, porque tipo, oh meu Deus, ele ganha rios de dinheiro. Não, mano. Não tem nada a ver com exposição. Com tipo, meu Deus, agora todo mundo... A Interpol vai atrás dele. A Receita Federal vai cobrar o dinheiro dele. Não, mano. Também não. Mas enfim, é só uma forma divertida de trazer mais ou menos... É uma média, né, mano? Uma média quanto o youtuber ganha. Óbvio, não leva em consideração outras fontes de renda nem nada. É mais ou menos um chute. É, traduzindo a isso. Mas é divertido trazer. É muito engraçado. E vocês pedem muito, então... Vamos lá. Obrigado às duas pessoas que pediram no último vídeo. Gente, enfim, gente. Como eu falei, hoje a gente está com o Polado Foo. O Mr. Polado Foo. E enfim, mano, é nóis. Um dia ele vai reagir, só tenho certeza. Estou arrotando aqui. Mas eu tenho certeza que ele vai reagir e vai falar Meu Deus, os caras são idiotas, mano. Então, se esse dia chegar... Obrigado por divulgarem o meu canal, Polado. É nóis, mano. Eu tenho certeza que ele vai fazer um vídeo zoando essa bosta aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, pra tela de analisando. Estamos aqui na tela de analisando, mano. Lembrando, usamos o site Social Blaze. Porque todos os outros youtubers, enquanto ganham, usam o site Social Blaze, né? Nossa, que explicação científica, né? Enfim, galera. Vamos lá. Atualmente, o Mr. Polado está com 501 vídeos. Mais de 5 milhões. 5 milhões? É quase... Se inscreve no canal dele. Está chegando aos 6 milhões. Ele vai agradecer a Rafa Nunes depois. Tipo, o canal entretenimento ele escreveu em 28 de maio de 2012. Olha essa informação útil, né? E já vamos aqui, ó. No ranking no Social Blade, 108 mil. O ranking no Brasil é 208. E o ranking... Rrank é legal, né? Ranking de entretenimento, 709. Vamos lá. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 1 milhão e 700 mil visualizações. Quase 2 milhões. Eu acho pouco, mas comparando que ele não está gravando o vídeo, eu acho bastante. Vamos lá, gente. Aqui a gente já pode ver, ó. Bonitamente. Há uma média mensal estimada. Aí me pergunta, como assim, Rafael? Média mensal estimada, Rafael? É muito simples, gente. Nunca vai ser esse valor mínimo que é 438 e nunca vai ser o valor máximo que é 7 mil dólares. Pelo menos não do jeito que está esse canal dele, né? Então, ele sempre vai ganhar um meio termo. Por isso que é um ganho estimado também. Eles não têm como acertar. As únicas pessoas que sabem exatamente quanto ganha o Polado é o Polado e o YouTube, né, mano? E a Interpol que está rastreando ele, a sua negação do imposto. E eu não sei o que a Interpol tem a ver, mas, enfim, é só uma piada. Então, vamos lá. Varia entre 438 dólares a 7 mil dólares. 438 dólares a 7 mil dólares, né? Então, eu diria assim, ó. Deixa eu fazer aqui, sei, 3... 3 e 500. Meio termo, 3 e 500. 3 mil dólares e 5... 3... É, tá certo. 3 mil e 500 dólares. Galera, vocês têm que lembrar. Dólar hoje. Dólar hoje, se for ganhar 3 e 500, dá 18 mil reais. Vocês falam, nossa, ele só ganha 3 mil e... Mano, 18 mil reais. 18 mil reais, mano. É muito dinheiro, mano. Eu queria ganhar. Se eu ganhasse 1 mil dólares, eu estava muito feliz. Eu estava aqui, ó. Soltando fogos de artifício, comprando uma casa. Passeando de arte e comprando meus patinhos de enzimação. Porque eu quero ter patinho, mano. Nossa, que legal, patinho. Enfim. Então, lembrando que esse valor de 3 e 500 dólares é livre de imposto, né? Então, vai ter desconto de imposto de renda. Vai ter taxa de conversão, taxa de venda e compra. E taxa de câmbio. E, meu Deus, é muita taxa. Então, esses 18 mil e 279 vai virar quase nada. Só pra vocês entenderem, né? Ele ganha, então, 50 centavos. Não, brincadeira, gente. Mas, só pra vocês entenderem que esse valor hipotético, ele vai ter um monte de desconto. Imposto de renda, taxa de conversão, taxa de câmbio. Dependendo do banco, a tarifa é maior, menor. Enfim. Só pra vocês entenderem todos esses trâmites legais, né? Tô falando rápido demais. Mas, enfim. Agora, a gente vai analisar o que eu gosto de ver, né? No caso, não tem... Não sei porquê, né? Não tem a quantidade de descritos que ele ganha por dia, por semana e por mês. Então, a gente só vai ver diariamente. O Polado tá com mais de 58 mil visualizações. Eu faço isso no mês quase. Merda, hein? Semanalmente, mais de 408 mil visualizações. E, como eu falei, nos últimos 30 dias, ele teve quase 2 milhões de visualizações. Ô, Polado, volta a gravar, mano. Que tu vai arrebentar a boca do balão. Enfim. E esse gráfico aqui... Nossa Senhora, meu mouse tá super sensível. Esse gráfico eu gosto de chamar de gráfico da vida. Porque ele tem altos e baixos. Tipo uma montanha russa. Então, em cima vocês podem ver que é o gráfico de visualizações. Embaixo é de inscritos, mano. Se o gráfico tiver assim, ó... Tem problema, mano. Tem problema, porque daí tá usando o Lifehack, tá ligado? Mas, enfim. Assim, mano. A vida é feita de altos e baixos igual o YouTube, mano. Às vezes tu posta um vídeo bomba. Às vezes tu posta 70 vídeos num bomba. É incrível. Às vezes tu se dedica. Tu fala, mano, esse vídeo vai bombar. Eu editei. Eu chamei o Leonardo DiCaprio. Eu chamei a Adriel. Não sei por que eu falei Adriel. Mas, enfim. Daí quando vem, não bomba. Daí tu posta um vídeo merda. Mas aquele vídeo merda. Que tu fala, nossa, que merda. Mas eu tenho que postar vídeo. Eu vou postar essa bosta. E o vídeo tá no Trading Topics. Trading Topics é Twitter agora, né? Tá no em alta, tá ligado? Aí tu fala, tipo, puta que pariu. Eu nem desotei esse vídeo. Mas é assim que é a vida. E é assim que é o YouTube, mano. Então, não sei por que eu falei tanto isso. Mas, enfim. Agora, só pra finalizar, gente. Vamos ver os ganhos anuais do Mr. Platoful. Mano, eu adorei falar Mr. Platoful. Mas antes de mais nada, Merchan. Não, brincadeira. Não é Merchan. Mas é pra pedir pra te se inscrever nesse canal aqui. Pedir teu YouTuber favorito. E Mr. Plato é nóis. Eu sei que ele vai... Mano, eu tenho certeza que ele vai errar. Mr. Platoful. Enfim. Vamos lá. Anualmente, ele ganha entre 5,3 mil dólares a 84 mil dólares. Mesma coisa. São ganhos anuais estimados. Então, a gente vai fazer um cálculo doido aqui. Porque a gente sabe que o dólar muda todo o dia. Todo dia. A cada hora o dólar tá mudando, mano. Então, a gente vai fazer com o dólar 5,22. Que é a data de hoje. Que é dia 11 de maio de 2021. Então, vamos lá. Supondo lá. Ah, só fazer o cálculo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chutando. Mais ou menos. Chutando legal, né? 3,5... Vamos fazer 3,5 vezes 12. Eu uso uma calculadora porque eu sou péssimo em matemática. Ele ganha cerca de 42 mil dólares por ano. E a gente bota aqui, ó. O dólar do hoje. Se botar 42 mil. Ele ganha cerca de 219 mil reais. E a mesma coisa, gente. Vai ter taxa de câmbio, taxa de transferência. Receita Federal. Vai pegar ele. Interpol. Vai vir. Passadinha. E é mais ou menos assim que funciona a vida. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o quanto ganha. Quase arrotei. Analisando o canal do Mr. Polado. O Mr. Polado. Mano, é muito legal. Eu não sei se ele explicou esse nome. Mas é muito da hora. Mr. Polado. Pelado. Parece ser pelado. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Comenta teu youtuber favorito aqui. Que a gente vai trazer. Então é isso. Deixa o seu like. Valeu. Valeu. E fui.